Como é que você, como é que uma, a gente vê que hoje o pessoal fala muito da geração mimimi, que as pessoas estão reclamando muito. Poxa, eu fico muito impressionado com uma história dessa, de você ter passado tanta dificuldade, não ter conseguido se alimentar direito, não conseguiu comer proteína durante a semana, só aos domingos, sentiu vergonha. Como é que as pessoas hoje, como é que você entende as pessoas que vão pra um lado de raiva, de ódio, e as pessoas que acabam indo pra um lado, como você foi? De entender o amor, de aceitar que aquilo ali é uma fase que vai passar? Olha, primeiro, o seguinte, é óbvio que a sociedade está melhorando e precisa melhorar. Tem exageros? Tem. Porque também tinha exageros aqui. Sempre teve, né? Dos dois lados. Então o ideal, o que que é? É a via média. Por isso que eu sou anglicano. Aí eu volto na sua pergunta, por que que eu sou anglicano? Explica o que que é a igreja anglicana, porque eu acho que nem sei se todo mundo conhece. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando, não, eu vou lá, ele me casou, blá 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 blá. Então, por exemplo, a igreja anglicana, quando a gente falou que ficou uma igreja una, lembra? Lá no início. Sim, sim. Cristianismo. O imperador obrigou todo mundo a ser cristão. E a igreja começou a criar regras. Porque o poder é uma coisa impressionante, né? Como é que eu faço pra manter o poder? O que é que eu te falei desde o início? Medo. Medo. No ano 1000, os orientais falam, nós não estamos concordando com esse jeito romano de ser. Nós queremos o nosso jeito. A nossa forma de ser, a nossa maneira de ser. Aí a gente falou, nossa, vocês estão sendo muito ortodoxos. Por isso que tem a igreja ortodoxa. Que o casado pode ser padre. É uma das diferenças. Outra diferença. Aqui a gente usa a hóstia. Eles usam o pão sírio. Cultura. Sim. Cultura. Questão de cultura. E nessa época, os britânicos ficaram fiéis à Roma. Deixa eu nos orientar isso aí. 1522, veio um padre, chamado Padre Martinho Lutero. Ele falou, escuta, tem umas normas aqui que não são corretas. Vender indulgência, né? Vender espaço no céu. Tirou Jesus e colocou mais de 200 santos no lugar. Tá errado. Aí ele e umas pessoas que pensavam iguais a ele, escreveram uma carta. Protestando. Aí eles foram chamados de protestantes. E colocaram pra fora da igreja. Então, o Martinho Lutero começa com o mundo protestante. Tá. Por isso que tem igreja luterana. Certo. A Inglaterra ficou fiel à Roma. Aí chega a vez dos ingleses. Morre o rei Henrique VII, que num acordo com o Vaticano e a Espanha, bota a sobrinha do rei pra casar com ele. E o Henrique VIII, com 16 anos, se vê obrigado a assumir. E ele era o quê? Poeta, escritor, bonitão, né? Ninguém escapava do radar dele. E obrigam ele a ficar com a mulher. Ele falou, mas não quero. Aí vem toda aquela briga, toda a discussão que todo mundo conhece. E a Inglaterra, economicamente, não achava mais viável estar ligada a Roma. Porque tinha que mandar muito dinheiro. O óbulo de São Pedro. Mas quem mais mandava dinheiro era a Inglaterra. Tem que entender que na época ele era a rainha dos mares, né? Então, o Henrique manda uma ordem pro parlamento, dizendo, olha, é melhor a gente desvincular. E ficar independente. O parlamento aprova. E o Papa manda o exército dele invadir a Inglaterra. Aí o pau come. Aí morre gente dos dois lados. É mesmo. Aí não tem santo e nem bonzinho. Porque aí já não é o lado religioso. Concorda comigo? Nossa. Essa história eu não sabia. Não. Foi guerra. Foi guerra. E por motivos óbvios, a Inglaterra venceu. E ficou a igreja independente. Com a mesma fé da igreja católica romana. Só que retirou os dogmas. Ou seja, se tornou mais liberal. Mais liberal. Então vamos falar hoje, pra pessoa entender hoje. Eu posso ter uma imagem de santo na igreja evangélica? Não. E na igreja católica? Não. Tem que ter. E o Anglicano? Quer ter, tenha. Não quer, não tenha. Entendeu? É mais flexível. Quais são os grandes dogmas? A gente falou de um aqui. É aborto? Vou te falar por ordem. Casamento? Vou te falar por ordem. De separados? Vamos por ordem. Por ordem. Protestante. Evangelico. Só batiza adulto. Igreja católica romana também, mas privilegia a criança. Igreja anglicana. Quem pedir pra ser batizada, a gente batiza. E quem quiser. Quem quiser ser batizado. Pronto. Vamos pro outro ponto. É uma mulher que não consegue engravidar. Pelo dogma romano. Pode fazer tratamento? Não. É pecado. Para os anglicanos, a ciência é um dom de Deus. A ciência é um dom de Deus. Vasectomia, laqueadura. Pecado. Para os anglicanos, a ciência é um dom de Deus. A igreja romana. Divorciado. Não pode casar, não pode ser padrinho, não pode participar. Você pode só assistir a cerimônia sem comungar e dar o dízimo. Na igreja anglicana, todos, sem exceção, são iguais. A não ser, óbvio que você tem um distúrbio, nós não queremos pedófilo, nós não queremos... Pessoas. Então, na igreja anglicana, diferentemente da romana e da evangélica, não está dizendo que é melhor. Nós estamos só diferenciando, não é isso? Então, se você me perguntar assim, qual a diferença de São Paulo, Corinthians e Palmeiras? A camisa do Palmeiras é verde, o São Paulo é tricolor e o Corinthians é preto e branco. Ninguém falou quem é melhor. Não é isso? É isso. Um tem o estádio no Morumbi, o outro tem o estádio em Itaquera e o outro tem o estádio aqui, que eu nem sei onde fica, o do Palmeiras, que eu me perdi agora. Eu também não lembro. Lá na Marginal... Onde? Pumpeia, não é? Pumpeia, não é? Na Pumpeia? Não sei. Bom, acho que é Pumpeia. Então, eu não falei quem é melhor ou pior. Então, eu não estou dizendo quem é melhor. O que eu estou dizendo é o seguinte. Na fé anglicana, a gente acolhe pessoas, seres humanos, baseando-me em quê? Naquilo que eu falei antes. Jesus rejeitou a pecadora da mulher? Não. Rejeitou os leprosos? Não. Rejeitou aquela mulher com problema de saúde? Não. Rejeitou. Então, eu não rejeito ninguém. Isso vem desde aquela época ou teve coisas que foram rediscutidas ao longo do tempo? Por exemplo, homossexualismo, transição de gênero. Ainda é discutido. Mas dentro da fé anglicana você é livre. Mas eu posso frequentar a igreja? Sou bem recebido? O primeiro casamento homoafetivo feito no Brasil por uma igreja de tradição fui eu quem o fez. Ah, é? É. Você não me conta isso, Léo? É. Eu contei isso. Não contei? Não contou, pô. Eu contei isso. Eu contei isso. Eu contei isso. Eu contei isso. Se você não quer a comunhão, você fica assim, né? Por que que eu não quereria a comunhão? Aí eu parei e falei, algum problema? Ele falou assim, nós somos um casal gay. Eu falei, mas Jesus ama vocês. E se você o ama, estenda a mão. Aí eles estenderam. Aí eu dei a comunhão pra eles. Terminou. Eles ficaram me esperando na saída com os olhos muito vermelhos de terem chorado muito. Uau. Aí um deles falou assim, você sabe que pela primeira vez, em 10 anos, foi a primeira vez que eu comunguei. Uau. Eu falei, eu posso te dizer uma coisa? Te tratei com tanto amor, carinho, não minta pra mim. Ele falou, mas é a verdade. É a primeira vez que eu comunguei em 10 anos. Eu falei, você tá há quanto tempo com ele? Ele falou, 10 anos. Como que é a primeira vez que você comunguei? Ninguém mais quer saber de mim agora. Perderam a fé em mim. Então esse sou eu. Ô, Reb, essa sua atitude que é diferente, que conecta mais com as pessoas, que as pessoas tanto admiram, que faz. Eu acho que a espiritualidade, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Essa é uma sensação que eu tenho, gostaria de te ouvir. E eu acho que esse seu modernismo atrai os jovens, atrai as pessoas, porque veem que a igreja não é chata, que a igreja é moderna, que ela pensa no que precisa ser pensado e que é o que as pessoas fazem. Olha, você veja bem, a minha igreja é muito pequena. Os ingleses só construíram uma igreja na cidade de São Paulo, que é a que eu estou. Então eu sou minoria. Não é isso? Eu sou uma minoria. Você falou lá atrás assim, Reb, como é que a gente faz quando a gente sofre bullying, quando a gente não tem a mesma condição que o outro teve? Aí o que eu disse isso pra você? Você tem que ser criativo e usar do bom humor. Não é isso? Então, por exemplo, eu vou numa convenção, numa reunião, em algum lugar. Aí alguém chega e fala, ah, eu sou pastor. Ô pastor, tudo bem? Porque tá cheio de pastores. Opa. Tá, eu sou padre. Ô, legal, tá cheio de padre. Aí eu falo, sou anglicano. Oi? Ele já vai me perguntar o que é isso. Então, na minha minoria, eu vou ter direito de falar. Porque, mesmo sendo menor, e as pessoas precisam entender isso, você não pode desistir dos seus sonhos. E você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Hoje, na minha postagem da manhã, eu só faço uma postagem de manhã e outra noite. Um bom dia e boa noite. E é você que faz. Eu quem faço. Então, eu coloco lá. Então, numa, se você me permitir, eu vou ler pra eu não errar. Combinado. Eu vou ler pra eu não errar. Porque não é porque você escreveu que você vai lembrar a Ipsis Líder. É, com certeza. E também não precisa tudo ser meu. Não é? Eu sou seguidor do Lavoisier. Você conhece? Sim. Nesse mundo, nada se cria. Tudo se copia. É isso aí. Então, olha o que eu tô dizendo aqui. Olha. Então, eu postei de manhã. O Fusca te leva ao mesmo lugar que o BMW. Cachorro quente mata a fome da mesma forma que o caviar. A água de qualquer praia é salgada como a de Fernando de Noronha. Você só aproveita a sua vida porque quer ter... Peraí. Você só não aproveita a sua vida porque quer ter a vida dos outros. Esquecemos que as oportunidades vão embora e só nos resta gratidão pelo que temos. Felicidade é um estado e não um bem material. Então, como eu disse bem no início, nada impede. Nada impede de você sonhar e desejar ter algumas coisas. Mas aquilo não pode ser a essência da sua vida. Então, por exemplo, se você me perguntar assim. E eu tô lhe dizendo com sinceridade, olhando nos seus olhos. E a minha vida fala por isso. Porque a próxima idade de mim é 60 anos. E eu vou seguir aqui o ensinamento do sogro do Leonardo Didion. Ele fala assim. Que na nossa idade, nós estamos mais perto da nossa missa de sétimo dia do que do nosso batizado. E que é uma verdade. Outro dia eu fiz essa conta, dá um sustinho. Dá. Dá um sustinho. Então, eu vou te contar uma coisa pra você. O que me move? Eu quero ter minhas coisas. Eu vou ter. Eu tenho meus sonhos pessoais. Eu os tenho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aldo, você quer ter uma BMW? Não. Você quer ter... O Léo me diz isso. Não, eu não quero. Eu não quero. O Léo me diz que você é muito comedido. Inclusive... É. Miserável. Pão duro. Não. Eu falo isso também. Não, não tem. Por exemplo, você tem vontade de comer num restaurante? Não. Eu como todo dia num self-service. Ali. Agora eu vou te contar uma coisa. Uma criança. E isso vai pautar e vai te dizer como é que é a minha vida. Numa boa. Numa boa. Uma criança todo dia lá na creche. Ela comia demais. Duas a três vezes mais que as outras. Uau. E aquilo começou a chamar atenção. Porque ela só... Só tinha dois anos. E começou a chamar atenção. Dois anos. E comendo muito, muito, muito. Alguns casos, assim, mais grandiosos, eles me chamam. Ou falam comigo. Uma criança abusada. Problema com a polícia. Porque aí essa é a minha parte hoje mais forte. Porque graças a Deus eu tenho livre acesso ao governador, ao prefeito, à polícia civil, à polícia militar. Não para nos proteger. Mas para fazer a coisa certa e correta. Então, por exemplo. E eu volto lá na conversa. Porque as histórias são grandiosas. Não é porque você está numa comunidade, numa favela, que todo mundo ali é santo. Então, já aconteceu de alguém ligar para mim e falar. Minha filha voltou e estava com o sangue na fralda. E eu vou abrir um BO. Ou então você me dá 10 mil para eu pagar o psicólogo para minha filha. Nossa. Né? Aí eu falo. Faz o seguinte. A pessoa vai na delegacia da mulher. Vai com a sua esposa. Faz o boletim de ocorrência. E faz o exame de corpo de delito. E eu vou ter o prazer de entregar para a polícia quem fez isso com a sua criança. Nós vamos botá-lo atrás das grades. Ou, caso contrário. Né? O senhor vai ter que responder por você ter acusado uma pessoa inocente. Não é isso? O correto e o justo? Com certeza. Então, pronto. Então, a delegada já sabe. Estou sempre à disposição. A delegacia da mulher. Nós temos amizade. Temos amizade com o chefe da polícia civil de São Paulo, que é muito legal, muito bacana, muito atencioso. Eu falo. Doutor, eu quero pegar o pedófilo. Eu quero pegar o bandido. Eu não quero ele comigo. Eu não tenho o que esconder. Agora, eu também não posso ficar na mão deles. É. Porque amanhã, 50, eu vou me pedir 10 mil. É. Né? Isso acontece demais. Se não for na imprensa. Pode ir. Não há problema nenhum. Zero de problema para mim. Né? Nós temos que pegar aquele que fez aquilo. Você sabe que eu tenho um dos temas que sempre me incomodou muito. Os restaurantes que têm a comida vencida. Vencida, sim. Passou um pouquinho de comida, principalmente hotel. Sobra muita comida no buffet, eles jogam fora. E eu sempre questionei por que essa comida é jogada fora. Por que a gente não doa essas comidas? E eles falam. Não, porque é perigoso. Porque a gente pode receber processo. Porque a comida pode estar vencida, infectada. Aí eu falei. Eu prefiro dar a comida e receber o processo do que não fazer o bem. Porque se a gente ficar nivelando pelo... Você não faz nada. Você não faz nada, né? Não faz nada. Então, se eu for olhar os pepinos que eu tenho, é melhor eu não fazer. Porque vamos tirar do lado da caridade, do lado da igreja, do lado de tudo. Qual a pessoa que vai ter um prédio? Um prédio de 8 mil metros. Que deve custar caríssimo tudo isso, né? Hoje, se você construir esse prédio hoje, simples e permoldado, tudo, ele custa 3 mil reais o metro. 3 vezes 8, 24. Um prédio de 24 milhões. Só com crianças que não pagam um centavo pra estar lá. Então, qual é? Aquilo que eu estava conversando antes, lembra? Então, eu vou lhe dizer. O que que acontece? Essa mãe... Eu mandei chamar a mãe. Porque aí você se preocupa. Lógico. Vamos arrumar um nutricionista. Está acontecendo alguma coisa. Essa criança está com problema hormonal. Ela está com verme. Aí a mãe tremia muito. Muito. E eu vi que ela estava com muito medo. Eu falei. Mãe, pode abrir o jogo. Pode conversar comigo. Porque às vezes vem uma criança. Já aconteceu que o pai ou o padrasto tem a saídinha de fim de semana. Da penitenciária. E tem muito pai generoso, carinhoso e bondoso. Mesmo na saídinha. Mas tem aquele que a criança treme e passa mal no fim de semana. Apanha. Então, ela volta transtornada na semana. Bom. Falei. Mãe, pode falar. Isso aqui é só entre eu e você. Tá? É assim. É o padre e você. Ela falou. Você não vai tirar minha criança? Eu falei. Não. Não vou fazer nada. Ela falou assim. Porque pela lei hoje. É obrigado a fazer a matrícula na prefeitura. Tá. Pra frequentar a escola. Qualquer creche de São Paulo. Tá. Então, matricula lá. E a prefeitura encaminha. A nossa é a que mais recebe pedidos. Mas eu não consigo receber todo mundo. Mas a prefeitura já me disse. Que na nossa subprefeitura do Campo Limpo. É a campeã de solicitação pelas mães. Nossa. Por causa de passeio, festa, Natal. Bom. Aí a mãe falou. É que eu tenho dois gêmeos. E só consegui uma vaga. Aí um fica um dia sem comer. E o outro vai no outro dia e come. Aí no outro dia um não come. O outro vai e come. Não acredito. É. É. Aí eu falei pra ela assim. Não deixa os dois irem. Ela falou. Mas a moça disse que não tem vaga. Eu falei assim. Mas eu estou arrumando pra senhora. Então, eu não posso receber criança fora da matrícula. Mas eu corro risco jurídico. Certo? Mas aí eu falo com os juízes, com os advogados. E falo. Eu estou correndo esse risco. Aí eles falam. Aldo, eu pego uma carta da mãe. Dizendo que o filho está com fome. Não é? E aí você der problema. Você apresenta e fala. Estava com fome. Que espetacular. Fome. O que eu ia fazer? Ia deixar a criança morrer de fome? É. Ia Nieto. Ia queriny w vi transferência. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.